Senhores, boa noite. É uma satisfação e uma honra recebê-los nesta noite aqui na Praça Nossa Senhora da Piedade. Em nome da Prefeitura Municipal, na pessoa do excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Corete, em nome da Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da ilustríssima Secretária Municipal de Educação, professora Ilma Marques, em nome da direção da Escola Municipal André Luiz Carvalho Coelho, na pessoa da digníssima diretora Ana Maria Soares, gostaríamos de dizer que é uma grande alegria, é um prazer estar aqui celebrando o primeiro ano de aniversário daquele educandário, que já é sucesso em nossa cidade. E é com muito carinho, com muita satisfação, que nós temos a máxima honra de receber em nossa cidade pela primeira vez. Eu gostaria aqui de convidar à frente o Comandante Haroldo, representando a banda musical da 36ª Batalhão de Infantaria, não é isso? Motorizada de Uberlândia. É a primeira vez que vem à nossa cidade, né? Sim. Isso. Esperamos recebê-los outras vezes. Para nós é uma alegria muito grande recebê-los em nossa cidade, principalmente por ocasião do aniversário de nossa escola. Sintam-se em casa, né? Chegaram um pouco mais cedo, conheceram um pouco da nossa cidade, vão pernoitar por aqui. Então desejamos assim que tenham uma ótima estadia. Mas muito mais ansiosos estamos nós para ouvi-los. E é por isso que nós estamos aqui. Então nesse momento, né, declaramos assim oficialmente aberto, né, a apresentação musical em comemoração ao aniversário da Escola Municipal André Luiz Carvalho Coelho, com a banda de música do 36º Batalhão de Infantaria de Uberlândia. A bagulha, vamos lá. Valendo. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal